O candidato Pablo Massal grava um pedido de perdão a Silas Malafaia. Vamos escutar juntos esse pedido, comenta sua opinião e se inscreve no canal. Eu vim aqui porque eu aprendi uma frase com o Juscelino Kubitschek que diz o seguinte, inclusive foi o melhor presidente do Brasil. Volto atrás sim, não tenho compromisso com o erro. Então, esse vídeo é para voltar atrás em defesas que eu fiz, ao meu respeito, não sei se você sabe, mas eu sou bacharel em Direito. E até hoje, nos meus 35 anos de idade, eu nunca processei uma pessoa. Isso significa que eu não me preocupo com questões de buscar meu direito, minha defesa e alguma coisa. Só que eu acabei fazendo isso e eu estou aqui arrependido de verdade por ter tocado o nome dessas pessoas. Esse pequeno vídeo, ele representa um sinal de arrependimento. E eu não quero provar para ninguém que eu arrependi, mas eu quero formalizar isso. Eu não sou inimigo, eu não tenho inimigos. Eu entrei para a política agora, esse ano, e eu percebi que a gente para prosperar não pode mexer com isso. Então, eu não quero ser antagônico, não quero ficar contra. Apesar que parece divertido para algumas pessoas que me procuraram e quiseram colocar lenha na fogueira. Quando eu percebi que eu estava brigando em família com alguém, eu decidi voltar atrás. Então, eu quero pedir perdão número um para o Silas Malafaia. No final do vídeo, eu vou mostrar essa bíblia que ele me deu, quando eu estive pessoalmente com ele. E eu quero te falar, Silas, tudo que eu falei no áudio do WhatsApp para você continua o mesmo respeito. Eu, de verdade, me senti amado por você ter dado tanta atenção a mim, em três cultos aí na sua igreja. Eu vou mostrar para todo mundo o que você escreveu aqui, e o que você escreveu aqui para mim vale muito. Eu não sei se você lembra, mas é a escrita sua. E eu quero falar, né, para o Nando Moura, eu acabei gravando um vídeo também, igual esse do Silas. E no vídeo eu rebati ele com coisas que aparentemente afetou ele. Seus seguidores, que são seguidores em comum, meu, falaram, né, quando eu te falei que você não tem uma família, eu errei. Parece que a sua esposa não pode ter filho, e eu fiquei realmente constrangido com isso. E eu desejo de todo o meu coração que vocês tenham filhos, tá? Em relação ao Silas, eu acho que o que mais arrependi de ter falado foi em relação à sua esposa. Então eu retiro tudo que eu falei e te peço perdão, Silas, te peço perdão, Nando Moura. Óbvio que eu não rebati, mas tem a terceira pessoa, que é o atual presidente. Me perdoe ter falado qualquer coisa, você é o governador, você é o atual rei, né? Na democracia a gente chama de presidente. Então, me perdoe se eu falei alguma coisa, eu volto atrás nisso, e que você possa continuar prosperando até o final do seu mandato, tá? Em relação ao Silas, eu fiquei muito tocado com um pedaço de um áudio, né, que você colocou, me mandaram. E eu quero que toque esse áudio, e justamente nesse áudio você reconhece algo, e foi um dos únicos áudios que eu não dei play. Quando alguém mandou pra mim o recorte, eu não acreditei que você falou isso. Talvez, se eu tivesse ouvido no meio dessa confusão inteira, eu jamais teria feito vídeo de resposta. Então toca esse vídeo aí pra mostrar pra todo mundo. Você tá igual a Uzias. Leia lá 2 Cronicas 26. Um rei fenomenal. Um dos caras que mais tempo passou no trono. Fez o povo e a nação prosperar como nunca. Mas ele quis se meter onde não foi chamado. Ele tinha unção de rei e não de sacerdote. Quando ele se meteu com uma unção que não era dele, se espatifou. E com todo o respeito, eu tô tendo alerta, você tá no mesmo caminho. Deus te deu uma unção de rei, mas você quer se meter a unção de sacerdote. Você vai se quebrar. Grave o vídeo aí, grava esse áudio. Eu não falei ainda isso pra ninguém. Eu não gravei vídeo sobre isso. Eu tô falando direto com você. Guarde isso aí o que eu tô te falando. Você tá igual a Uzias. Leia lá 2 Cronicas 26. Leia lá em 2 Cronicas 26. Eu realmente entendi. Eu não tinha ouvido você falar isso. Isso mexeu comigo porque eu não tinha apertado o play. Você acabou me bloqueando no WhatsApp. Então eu nem ouvi a penúltima conversa. E até te peço, como pedido de aceite, desse perdão, pra você desbloquear o WhatsApp. Você não vai ter mais problema comigo. Você não vai ver sair da minha boca nenhum ataque. Nada da minha vida vai terminar com a palavra sua essa discussão inteira. Então a discussão começou em você e vai terminar em você. Da minha parte, você se considera livre. Não tenho nada contra você. Não me levanto contra você. E assim como você mandou em áudio pra mim. Que o senhor seja o julgador entre nós. E eu não quero nem colocar você nas mãos dele. Eu acho que você já tá e você é livre pra continuar prosperando. Mas eu quero que esse áudio repita pelo menos duas ou três vezes. Deus te deu uma unção de rei. Deus te deu uma unção de rei. Deus te deu uma unção de rei. E aí você me dá um alerta, ó. Você quer se meter em unção de sacerdote? Você vai se quebrar? Grave o vídeo aí. Grava esse áudio. Então eu vou pegar seu conselho. Eu não vou me meter em unção de sacerdote. Você tem essa unção. Você na comunidade cristã, principalmente evangélica. Você é o que mais tem coragem de falar. Continue com essa força que você tem. Que eu respeito muito. Essa ousadia, essa coragem. Você tem coragem de peitar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Continue com essa força. O Brasil precisa disso. Porque se fosse alguém que não tivesse coragem, não teria coragem de falar o que pensa. E você defende uma grande classe no país. Então eu quero te pedir algo. Me perdoe. Me perdoe por tudo que é mais sagrado. Eu falei coisas que eu não precisava falar. E usei um direito que eu abro mão sempre. De me defender. Porque a verdade, ela não precisa de defesa. E eu só resolvi voltar atrás nisso. Porque as minhas mãos sempre estão carregadas de frutos. Daquilo que eu faço. Já não importa qual é a reputação faz tempo. Senão eu nem estaria aqui, nem fazendo isso. E na hora que eu percebi. Que eu abri mão dos frutos. Pra pegar pedras. Eu perdi os frutos. Então eu vivo debaixo do favor de Deus. Há mais de uma década. E eu não quero viver do meu esforço. Nunca mais. Então eu volto atrás. Desculpa. Me perdoe por ter tocado aí. Naquilo que te importou bastante. Eu volto atrás. E assim como começou. Lá na sua igreja. Como começou você em fevereiro falando de mim. Eu fui atrás de você. Você em respeito. Me ouviu. Não falou nada. Não me deu. Você me deu algumas instruções sim. Mas você não me tratou falando que eu tinha doença mental. Você não me chamou de psicopata. Você não me chamou nada disso. Você falou que me respeitava. E que eu tinha que tomar uma direção diferente. E eu vou assumir isso agora. Então pessoal. O Paulo está de parabéns por pedir desculpas ao Pastor Silas. Que os dois possam se acertar. Eu peço encarecidamente o like de vocês. Porque isso ajuda muito o canal. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.